Música Quem mora nessa região entre o Anel Viário e a Avenida Rio Verde, no bairro Cardoso e também Jardim Elvésia, nessa região próxima a área conhecida como Baixada do Chuchuzal, já não sabe mais o que fazer diante da ação dos bandidos. Os bandidos estão assaltando na rua, estão entrando nas casas, inclusive os moradores já não sabem mais a quem pedir socorro. Um dos últimos crimes aconteceu aqui nessa casa, pelo menos 15 pessoas estavam reunidas para um encontro religioso, quando os bandidos pararam e entraram aqui na casa. O Guilherme que acionou, a gente chega aqui Guilherme por gentileza, vai contar pra gente. Vocês estavam reunidos, aguardando o início de uma reunião da igreja, quando os bandidos entraram. Como é que eles agiram aqui? Aí eles chegaram, abriram o portão que estava só escorado. Esse portão aqui? Esse portão, ele estava só escorado, não estava passado o cadeado, a gente estava lá esperando para começar a reunião. Aí já chegaram, duas pessoas entraram, creio eu que ficou um dentro do carro esperando eles. Aí tiraram a arma, deram voz de assalto. Aí saiu recolhendo o celular de todo mundo, pegou a televisão da minha avó, minha bicicleta. Só que foi muito rápido, foi uma ação muito rápida. Foi em torno de uns 5 minutos. Aí saiu, não deixou ninguém sair. E só escutei o barulho dele, colocando minha bicicleta no carro e saiu em direção ao Cardoso, creio eu. Certamente tinha um comparsa do lado de fora no carro? Acho que sim. O problema todo, que segundo os moradores, é que a iluminação pública aqui é muito ruim. À noite é o escuridão total aqui? Não, à noite ninguém enxerga ninguém aqui. Essa rua aqui é muito larga, muito larga. A avenida é duas pistas, dá acesso do Garavelo, dá acesso na Rio Verde, acesso em vários lugares, só que não tem iluminação nenhuma. Nenhuma, nenhuma. E as luzes que tem, se der para filmar, dá para ver que agora elas estão acesas. Durante o dia tem algumas lâmpadas que funcionam. Uma ou duas acesas, mas à noite não dá para ver nada, não tem iluminação nenhuma. Agora, não foi a primeira vez, você já tinha sido vítima outra vez aqui? Não, há uns 15 dias atrás, num sábado, 4 horas da tarde, eu fui assaltado aqui. Eles meteram a arma na minha cabeça, quase me atropelou com o carro e fez eu voltar correndo para trás e levaram meu celular. O senhor tinha acabado de entrar lá na casa, estava aguardando inclusive o lanche que seria servido após a reunião, quando já escutou os bandidos dando voz de assalto? É, eles chegaram e encostaram no canto da parede e falou, fica todo mundo quietinho aqui, que nós não queremos nada com vocês não. Vocês só perdoam a nós, porque nós queremos levar os pertences de vocês tudo. Chegou a pedir perdão pelo que eles estavam fazendo? Isso, pediu perdão e falou, vocês vai passando o celular, nós não vamos fazer nada com vocês não. Enquanto um ficou de fora, o outro entrou para dentro da casa, já foi dando, vasculhando tudo, inclusive ele queria, um mandou atirar no outro amigo da gente, no irmão da igreja, pensando que ele era policial. A minha esposa estava com o celular de lado, enquanto eles viraram as costas, ela jogou. Eles pôs o revólver na cabeça dela e fez ela ir buscar o celular. E nisso ficou todo mundo tenso, todo mundo nervoso, porque tinha criança, tinha gestante. E aí a gente não sabe mais o que fazer, está pedindo socorro aqui, porque as viaturas passam durante o dia, mas a noite é muito difícil. Inclusive, nós temos imagens de câmeras de segurança que mostram a ação de bandidos nessa região do Elvésia, do Cardoso também, aqui entre o Anel Viário e também a Avenida Rio Verde, divisa de Goiânia com a Aparecida, que mostra inclusive esse homem que passa no carro, dá para a gente perceber, ele desce, ele toca a campainha em algumas casas, e esse homem também estaria agindo na região. Então, os moradores acreditam que pode ser uma quadrilha que vem agindo nessa região aqui. Inclusive, no mesmo dia em que os bandidos entraram aqui na casa, a gente tem uma imagem de uma câmera de segurança que mostra que por pouco os bandidos não agiram também do outro lado, já no Cardoso 2, né? Foi isso. Eles tentaram assaltar uma mulher, ela mandou no grupo, no grupo do setor, tentaram assaltar, só que ela viu a movimentação, correu e fechou o portão de bom marido, aí de lá eles saíram, deram fuga no carro e foram para algum outro setor. Essa senhora que está aqui, é a avó do Guilherme, levaram a TV da senhora, a senhora estava na hora que os bandidos entraram aqui? Estava, ele falou assim, você fica quieta aí, não olha para a minha cara e nem nada, e eu vou entrar aqui dentro para me embasculhar, para ver o que eu acho, alguma coisa que eu posso levar. De cara, ele achou a minha televisão, que é a minha diversão, que eu fiquei aqui só sozinha, e catou a televisão. Primeiro, eu tinha catado a carteira do dirigente da igreja, aí eu peguei e fui lá dentro para ver o que ele tinha pegado. A carteira estava em cima do sofá, enquanto ele ia roubar a televisão, ele deixou, jogou a carteira em cima do sofá. Tinha 800 reais dentro. Essa ele não viu? Ele achou só 50 que estava dentro da carteira, acho que ele achou que não interessava, jogou a carteira para lá, né? Mas levou a TV da senhora? Levou a minha TV, uma coisa que eu, era a minha diversão, né? Fiquei sem. Agora aqui está muito perigoso no setor. Nossa, Ló, nós não tem, enquanto nós está, nós tem que ficar fechado por lá, não ficar solto aí. Falta de iluminação, sinalização e a polícia nem está passando por aqui? Não, a polícia não passa frequente não. Antigamente tinha o Santana, da primeira regional da GCM. Sim, ele abordava todo mundo, tiraram ele da região, acabou com a guarda municipal da região nossa aqui. Então nós não temos mais nada, nem segurança nenhuma aqui no setor. Inclusive, agora há pouco passou um senhor aqui de bicicleta, dizendo que foi abordado na rua, o bandido estava com uma pistola. Então até quem anda a pé na rua aqui está sendo assaltado? A luz do dia, a qualquer momento você pode ser assaltado aqui. Agora, a iluminação pública ruim, facilita para o bandido aqui? Facilita e muito. Uma rua como essa aqui, que é de pista dupla, a iluminação é muito ruim? A iluminação é muito ruim, eu moro aqui tem 30 anos, a iluminação foi do mesmo jeito, nunca melhorou. E com isso o bandido aproveita para agir? Qualquer hora, a qualquer momento está agindo. Os bandidos estão fazendo a festa por aqui? Uai, Luara, está desse jeito, que você vai largar de trabalhar para cuidar da casa, os bandidos fazendo a festa aqui no setor. Porque hoje em dia, você não pode nem sair no portão, já está surpreendido com arma na cabeça, crianças dentro de casa, por exemplo. Você não pode mais ter confiança de largar sua casa para ir trabalhar mais. Chegar em casa à noite aqui é muito perigoso? Muito perigoso, você tem que dar umas 10 votos para saber se está confiado em entrar na sua casa, porque você não sabe se é um cidadão de bem que está na porta esperando a esposa, ou a esposa esperando o marido para entrar para dentro de casa, porque os ladrões estão com brincadeira aqui no setor. E tem um outro problema que, inclusive, nós já mostramos várias vezes no jornalismo da Record, nessa região aqui é comum o pessoal roubar carro em outras regiões e deixar o carro esfriando aqui nessa região do Elvestre e do Cardoso. Positivo, porque essa semana eu trabalho em eventos, 4 horas da manhã teve um homicídio, eu até fiquei com medo de passar na baixada aqui próximo ao colégio ali, aí eu dei a volta, porque você não sabe se era um cidadão de bem, se era um malandro. No dia de manhã passando para trabalhar, novamente era um carro roubado, com um cara morto na baixada. Você já foi vítima de bandidos aqui? Já, já sim. Eles chegaram com a arma, pediram o meu celular, levaram o meu celular. Isso era dia ou noite? Isso era dia, de dia, eram as 10 e meia da manhã. Durante o dia eles estão assaltando também? Durante o dia eu fui na padaria comprar pão, fica 200 metros, 200 não, 70 metros de casa, fui, quando eu voltei, eles sacaram a arma e pediram o meu celular e levaram o meu celular. Então a pessoa que está andando a pé na rua aqui, corre o risco de ser abordada? Corre o risco, a gente vê carro, vê moto, vai pedir informação, a gente já fica com medo, querendo correr, pensando que é bandido. Aqui como tem várias rotas de fuga na região, o bandido aproveita? É, porque fica difícil, né, para a polícia pegar, a polícia já demora a chegar, né, e já demora a chegar em uma ocorrência aqui. E aqui tem vários pontos de fuga para eles, né, que aqui dá sentido ao Garavelo, Bar Cardoso 2, Faissoville, Novo Horizonte. E a Ingrid está confirmando para a gente aqui, o que a gente viu nessas imagens aí, do cidadão que chega, toca a campainha na casa, né, para ver se tem alguém. Então, às vezes eles chegam, batem no portão para que o morador abra a casa. Isso, eles tocam a campainha, ou batem no portão, encostam o carro mais afastado e ficam um esperando do lado de lá e o outro perguntando por alguém. Chega, por exemplo, aqui no portão, bate no portão e fala o nome de uma pessoa. Eu estou procurando o José, aí meu esposo olhou pelas frestas, porque de fora do portão não dá para ver, mas por dentro a gente vê quem está de fora. O carro afastado, uma caminhonete, inclusive, provavelmente de roubo, que eles roubam, e o rapaz do lado de lá, e ele perguntando, ele não tem essa pessoa aqui, não. Não, mas, ah, pelo menos para você me dar uma informação, ele não, não vou abrir, e não tem essa pessoa aqui. Eles entrou dentro do carro e saiu. Queria, então, que o seu marido abrisse o portão. Isso, queria que ele abrisse o portão para eles dar, entrar para dentro. Aí, só Deus que sabe, né, o que é que acontece, porque... É uma forma de atuação, de chamar a atenção ali. Isso. Eles entraram na sua casa, o que aconteceu? É o de sempre, né, são muito violentos, chegam naquele terrorismo danado, chuta todo mundo, deita no chão vagabundo, e... E aí, infelizmente, nós estamos refém desse pessoal aí, né. Como é que eles conseguiram entrar na sua casa? O meu menino estava chegando em casa, ele abriu o portão, eles chegaram no AXT, dois indivíduos, todos os dois armados, uma pistola, outra com revólver, renderam o meu menino e a namorada dele e entraram para dentro, e começou o terrorismo, cadê dinheiro, não tem dinheiro, não tem joia, a gente não tem isso em casa, né. Então, fizeram o que fizeram, o terrorismo danado, e espancaram a gente lá, e não teve jeito. Levaram o celular, levaram a aliança da minha esposa, e... E desse jeito. Agora, não é um caso isolado, tem acontecido com muita frequência esses crimes aqui na região. Com certeza, com certeza. Depois que o asfalto chegou, o progresso chegou, a bandidagem chegou junto também. E o seu Oscar, que mora aqui na região há muito tempo, ele está reforçando a questão da deficiência da iluminação. Como a gente pode ver, tem aqui uma rede desse lado que nós estamos, mas do outro lado não tem. Resultado disso que é a escuridão. Exatamente, não dá para a noite sair de casa, de jeito nenhum. A lâmpada que fica do lado de cá, não... Apaga, sempre apaga, está sempre apagada. Como ela está queimada... Não, aí a escuridão total. E mesmo também, essa iluminação deveria ser o quê? No canteiro central ali? Exatamente, ou então dos dois lados, né? Como tem na rua de cima ali, ó. Dos dois lados. Olha aqui, tem o canteiro central aqui, André, entre as duas avenidas. Quer dizer, se a iluminação tivesse aí no meio, poderia melhorar? Todavia, todavia. O senhor mora aqui há quanto tempo? Não, desde 2010. Mas nunca esteve tão violento quanto agora? Deus o livre. Aqui só você vê todos os vizinhos reclamarem. Eu perguntei para a Eliette aqui, você já foi vítima dos bandidos? Você falou só cinco vezes. Sim, só cinco vezes. Já fui assaltado na porta da minha casa, roubando o celular meu, roubaram o meu carro, fui assaltado. Quando eu fui levar meu filho para a escola, fui assaltado por dois menores e levaram o meu carro. Depois fui resgatado, depois de cinco dias, depois. Agora, está perigoso aqui andar nas ruas daqui? Muito perigoso aqui. Eu não ando mais sozinha a pé, de forma alguma aqui. Muito perigoso mesmo. Agora, a polícia não tem passado? Não, aqui é raridade passar. Não vejo nenhuma viatura aqui. O pessoal tem reclamado muito da iluminação pública? Sim, na porta de casa mesmo. Não tem luz nos postes lá da rua, não tem. Escuro, escuro. Está muito perigoso? Muito perigoso. Jardim Alves aqui está esquecido. E aqui o que não faltam são vítimas dos bandidos. Você, Erika, já foi roubada aqui? Já fui assaltada aqui uma vez já. Levaram minha bolsa com tudo, com documentos. Isso no meio da rua? No meio da rua, chegando do trabalho. Você chegando em casa, foi abordada? Fui abordada, levaram minha bolsa com tudo. Ainda colocaram a arma nas minhas costas e pediram que não era nem para eu olhar para trás. Continuar seguindo reto, sem nem olhar para trás. Agora, você conhece outras pessoas que já foram vítimas? Várias pessoas. Meu irmão já foi assaltado, minha cunhada já foi assaltada. Várias pessoas aqui já foram assaltadas. O pessoal tem medo de sair de casa aqui à noite. Há informação de que às vezes saiu na porta até para colocar um lixo do lado de fora. Está correndo perigo aqui? Muito perigo. Você já foi assaltada? Eu não, meu marido já. Há cinco vezes. Sério? Cinco vezes? Roubou a bicicleta dele três vezes. Até a aliança do dedo. Ele estava andando na rua quando foi abordado? É, indo para o ponto ali. Ele estava a caminho do ponto quando foi abordado? É, foi, sim. Então, na verdade, a região está muito perigosa? Muito perigosa. A gente tem medo até de abrir o portão, a pessoa chama. Chamou no portão, já está com medo? Está com medo, ninguém abre, a gente tem medo. Já aconteceram com vizinhos também de serem roubados aqui? Já há muito medo. Tem um vizinho meu lá, o Henrique, que foi roubado já três vezes dentro da casa deles. E a polícia não está passando por aqui? Não, é difícil. Então, é isso que os moradores estão cobrando, né? Tanto aqui do Jardim Elvesa, do bairro Cardoso, nesse trecho entre a Avenida Rio Verde, na divisa de Goiânia com a Aparecida, e o Anel Viário. Eles cobram mais atuação da Guarda Civil Metropolitana e também da Polícia Militar no trabalho preventivo. Mas, além disso, eles querem que a Polícia Civil se empenhe mais para identificar os criminosos que estão agindo nessa região. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho